Muito empresário brinca de batalha naval. Corrado, eu entendi. Como assim? Deixa eu mostrar para você. Lembra como é que era o jogo de batalha naval? O jogo de batalha naval era assim. Eu tinha aqui um tabuleiro, né? E aí tem muito empresário que brinca de batalha naval. Como é que era o jogo de batalha naval? Você tem aqui água. A maior parte aqui é água. E você tinha que acertar os navios. Só que a maior parte do campo era água. Água, só que é água. E você tinha aqui um navio. Aí você tinha aqui uma plataforma. Aí você tinha aqui uma lancha. Aí você tinha aqui um outro navio. Um outro navio aqui. Lembra desse jogo aqui? Batalha naval? E aí você tinha que fazer o quê? Você dava alguns chutes aqui, alguns lances. E você tinha que acertar o navio. Tem muito empresário que brinca de batalha naval. Qual é o princípio do jogo de batalha naval? Tentativa e erro. O princípio é esse, né? D2. D2. Água. D2 é água. Aqui, ó. Água. O empresário faz isso. O12. 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 Água. L5. L5. Água. Lembra disso? Deixe-me botar na voz assim. Só que qual é o problema? O problema é que cada tentativa que você faz custa dinheiro. Não é verdade? Nossa, tentei contratar uma agência. Água. Tentei contratar um gestor de tráfego. Água. Contratei aqui uma pessoa pro RH. Água. Fui lá, tentei fazer uma campanha lá do Google Água. Não é verdade? É isso, né? E tem a bomba também, não é verdade? Acertei a bomba. A bomba. Que é pior ainda. Lembra disso? Então, quando você joga batalha naval com o seu negócio, chega uma hora que o dinheiro acaba. E se você não acertou nenhum navio, nenhuma lancha, que não é uma coisa simples, existem muitas maneiras de errar e pouquíssimas maneiras de acertar. O que acontece é que o teu dinheiro acaba e você quebra. As empresas não quebram porque os empresários são preguiçosos. Eles não são preguiçosos. Nós não somos. As empresas quebram porque o dinheiro acaba. Por quê? Tentativa e erro. Faz sentido isso? Faz sentido? Tenho certeza que muita gente já tentou muito curso ruim, gestor de tráfego ruim, agência ruim, profissional ruim, mercado que não funcionou, produto que não vendeu. Água, 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 água. E vai acabando o dinheiro, vai acabando o dinheiro. E você fica nervoso, você fica com medo. Não é verdade? Qual é o meu papel aqui? O meu papel, o meu papel é te dar o mapa. Porque se você tem o mapa e sabe exatamente onde ficam os navios, você não erra. Esse é o mapa. Esse aqui é o mapa da batalha naval. O mapa que vai mostrar pra você exatamente o que você tem que fazer, como você tem que fazer, que explica exatamente o processo, tudo, tudo, tudo. Qual o plano de ação, quem deve fazer, como deve fazer. É isso aqui. Esse é o mapa da batalha naval. Pra você não errar. O processo validado por mais de mil empresas. Mais de... Deve estar em 1.200 agora. Mais de mil empresas. Validado, melhorado. Em termos da coletiva bruta nesse processo aqui. Um dos principais segredos pra sua empresa vender mais é a sua equipe de vendas ter um script de vendas que converta, que venda, que faça o cliente comprar. E é exatamente isso que eu vou ensinar pra você no meu próximo curso, Scripts que vendem. Então, clica em algum botão que tem aqui em torno desse vídeo pra você saber mais sobre esse curso que eu vou dar pra sua empresa.